O governo federal deve anunciar nesta quarta-feira o plano de apoio contra a crise da segurança pública do Rio de Janeiro. A ideia é que a Marinha e a Aeronáutica colaborem com o governo estadual no combate à ação de milicianos e traficantes. O plano foi discutido nesta terça pela Casa Civil e pelos Ministérios da Justiça e da Defesa. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o governo discute o modelo jurídico que o Planalto vai adotar para permitir que a Marinha amplie a atuação terrestre nos portos do Rio de Janeiro, especificamente na Baía de Guanabara. A área vem sendo usada por criminosos como rota de fuga em operações policiais e para o transporte de armas e drogas entre favelas. Também está em debate o reforço das operações da Aeronáutica nos principais aeroportos, considerados rotas do crime, como Galeão e Guarulhos. Dino repetiu que não há possibilidade da decretação de intervenção federal no Rio de Janeiro. Até aqui há absolutamente consensual que não haverá uma atuação urbana das Forças Armadas, atuação em bairros, em avenidas, nada desse tipo. Essa esfera pertence nesse momento às polícias estaduais, às polícias do Rio de Janeiro. A ordem do presidente Lula é que os ministérios da Justiça e da Defesa liberem verba e profissionais para atuação no Rio de Janeiro. Depois que Lula disse na semana passada que a crise de segurança não pode ser considerada um problema só do governador Cláudio Castro, auxiliares da presidência aconselharam Lula a deixar claro que, apesar do apoio, a responsabilidade por ações contra o crime organizado é do governo estadual e não da presidência da República. Por isso, nos próximos dias, o assunto deve ser discutido pelos ministérios e não pelo Palácio do Planalto. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.